Música Gente, esse daqui é o Lipit Detox Caps. Ele ajuda a controlar o apetite, ajuda a controlar o colesterol, diminui a gordura corporal, auxilia no bom funcionamento do intestino. Somente com duas cápsulas ao dia. Gente, esse daqui é bom, hein? Eu uso e recomendo. E detalhe, frete grátis para todo o Brasil. Lift Detox Caps.